Estará o governo afegão preparado? Esta é uma pergunta que muitos observadores fazem desde que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais deixaram o campo de aviação de Bagram na semana passada. O posto, estrategicamente importante a 70 quilómetros a norte de Kabul, a capital, está agora nas mãos das Forças de Segurança Nacional afegãs. E o Talibã, o grupo militante insurgente que ocupou o poder no país até 2001, ganha terreno em todo o país. O general Austin Miller é o comandante militar americano no Afeganistão. Você olha para a situação de segurança, não é boa. Os afegãos reconhecem que não é boa. O Talibã está em movimento. Em fevereiro de 2020, os Estados Unidos, sob o governo de então presidente Donald Trump, assinaram um acordo de paz com o Talibã. Mas as negociações de paz entre o grupo insurgente e o governo afegão foram paralisadas. Alguns líderes republicanos criticaram o cronograma do presidente Joe Biden para a retirada, enquanto o Talibã ganha controlo em algumas regiões importantes. Biden diz que as forças dos Estados Unidos e do Ocidente estão a sair responsavelmente. Podemos agregar valor. Os afegãos terão de ser capazes de fazer isso sozinhos, com a força aérea de que dispõem, que estamos a ajudar a manter. Os Estados Unidos afirmam que continuarão a oferecer assistência econômica e de segurança. E pode ter influência sobre o Talibã, se o grupo assumir, de acordo com Gail Chemazlemon, do Conselho de Relações Exteriores. O Talibã mudou? A maioria das pessoas que vive sob o domínio do Talibã diz que não. Não mudou. Mas não há dúvida daquilo. Entendo que o ambiente para o qual retorna é muito diferente daquilo que deixou quando saiu do poder. E sabe que precisa de engenheiros, médicos e tudo isso para governar. Apesar de relatos de que os Estados Unidos estão a preparar planos de evacuação de emergência para sua equipa diplomática, o governo de Joe Biden disse no domingo que a sua embaixada em Cabul permanecerá aberta. As autoridades dizem que um contingente de tropas americanas será deixado para trás para proteger a missão diplomática.